Hora de saber a previsão do tempo pra esta terça-feira ensolarada em toda a nossa região. Mais um dia quente, né Thalita? Bom dia pra você. E como? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, ótima terça-feira. E hoje não só vai ficar quente, como podemos ter o dia mais quente do ano, ou talvez de fevereiro até aqui, tá? Se preparem, forno ligado extremamente, tá? Só como curiosidade, a maior máxima do ano foi de 34 graus nos dias 24 e 23 de janeiro. E a maior de fevereiro, então, deve ser hoje, se a gente confirmar os 33 graus de máxima previsto aqui pra Campinas. Vamos aguardar, então, imagens ao vivo. A gente consegue ver no nosso mapa. Estão mais concentradas aqui em Minas Gerais, também na outra faixa do estado de São Paulo. Mas na faixa leste, onde está a região de Campinas, por enquanto, sol em tempo integral. Claro que uma nuvem ou outra pode desgarrar aqui do sul de Minas e atingir uma outra cidade. Mas pra maioria, nada de água pra hoje, tá gente? Então, atenção em relação à umidade relativa do ar, porque aí deve ficar abaixo dos 30%, o que já é estado de atenção. Então, atenção em relação à hidratação. Sempre lembrar de beber bastante água, tá bom? Agora, separei a chuva, volta com mais força. E só pra gente encerrar, com essa previsão de sol em tempo integral, nada de chuva. E até aqui, eu sei que ainda faltam uns dias pro mês acabar, mas olha o quanto ainda falta chover pra gente chegar na previsão do mês todo. Só choveu até agora 52 milímetros, sendo que a previsão indica 215. Então, possivelmente, ficaremos abaixo da média agora pra fevereiro. Vamos atualizando então. Muito obrigada, viu? Bom dia pra você. Imagina, ótimo dia pra nós e pro Oroçal do Luiz, tá chegando aí. Vem.